O ponto a pé aqui, ó. Lembra que aqui ele falou, Ana não é amiga de... Aqui é o ou. Só que aqui não dá pra fazer o V deitado, gente. Aqui vocês vão entender que é o V deitado, tá? Não dá. Quem já foi em minha aula sabe que é só cancela um, circula outro. Cancela um, circula outro, tá? Olha só. Ana não é amiga de Fernanda. Esse é o ponto a pé, lembram? Se Ana não é amiga de Fernanda, aqui tá dizendo que é, concorda? Então eu cancelo. Quando eu cancelar uma, circula a outra. Então o que que eu já sei? Que não é amiga de Cláudia. Se ela não é amiga de Cláudia, aqui tá dizendo que é. Então sai fora. Então circula a outra. Então já sei que é Ana, irmã da Bruna. Se Ana é irmã da Bruna, aqui tá dizendo que não é. Então cancela. Então circula a outra. Pronto. Esses que estão em amarelos é o que eu posso confirmar. Ou seja, Ana é irmã da Bruna, Ana é irmã da Bruna e prima da Dani. Letra A. Pronto. Acabou.